A X-Max, eu fiz um teste com ela, lá em Foz do Iguaçu, com o meu irmão Rick, Rick viajou comigo quase 4 mil quilômetros, eu estava de Interceptor 650 da Royal Winfield, o Rick, ele estava na Yamaha X-Max dele, 250, nós fomos até a tríplice fronteira, chegamos até a tríplice fronteira, fomos até a fronteira da Argentina também, e ele com a X-Max dele. Aí ele me deu a X-Max para eu rodar, eu fiquei impressionado com a qualidade da moto, uma coisa que me impressionou muito em viagem, é que ela é uma moto muito, ela comporta muita bagagem debaixo do banco, então o Rick, ele ia com uma mochilinha bem leve nas costas, com um basicão, então não ficava incomodando o peso nas costas, tudo dele, tudo, absolutamente tudo, ele colocou embaixo do banco. Então são 8 litros embaixo do banco, dá pra muita coisa, ele botava capa de chuva, tudo que você imaginar ali embaixo do banco dele, e sobrava espaço, porque ele deixava tudo muito compactado. A bolha, o parabrisa, protegeu muito o Rick de inseto, chuva, frio, porque tinha todo aquele escudo, enquanto eu me ferrava na Interceptor sofrendo chuva, inseto, frio, tudo que você imaginar, ele estava muito bem protegido. E eu achei a moto extremamente econômica, o Rick chegou a fazer 36 km por litro numa viagem, enquanto eu estava fazendo 25 km por litro, ele fazia, ele fazia 36, eu fazia 25. Qual o ponto negativo da X-Maxx na viagem? É que ele não conseguia fazer curvas muito acentuadas, então ele tinha que fazer a curva muito lentamente, ele tinha que reduzir drasticamente numa curva, principalmente aquelas curvas que são mais niveladas, porque senão a plataforma, o piso da moto podia bater no asfalto e gerar um acidente. Então o Rick, bastante experiente, ele conseguia fazer as curvas, mas de uma forma bem sutil para não sofrer um acidente. Então não é uma moto ideal para viagem, dá para viajar com certeza, sem garupa. Não recomendo viajar com garupa, ela é fraca com garupa. Mas para a cidade, ela é espetacular, eu teria um X-Maxx 250 para a cidade, controle de tração, chave de presença. Ela só teve um pequeno problema durante a viagem, que é a chave de presença, não sei porquê, ela se desconectou da moto. Ela teve uma desconexão, a moto não ligava de jeito nenhum. E a gente não, Rick, na hora, ele não sabia como fazer a reconexão da chave, o pareamento da chave com a moto. Mas ele prontamente ligou para o vendedor, e assim que você vê o vendedor, que é bom, viu? Ele ligou numa sexta-feira, eu acho, acho que foi uma sexta-feira, acho que foi isso. Ele ligou 5 horas da tarde para o vendedor dele, o vendedor que vendeu a moto dele. Diz, cara, ó, não estou conseguindo ligar, o que você acha que é? Aí o cara falou, cara, é a chave, pode ser a chave presencial. Faz isso aqui, aí ele mandou ele fazer o processo lá de repareamento, pronto, funcionou. Então assim, foi uma coisa boba, e só foi esse BOzinho que aconteceu de desconectar, mas também é uma coisa que todo mundo que tem a X-Maxx é bom saber como é que faz para reconectar. Cara, mais nada, moto econômica, confortável, e eu e o Rick a gente fez uma viagem na média de 100 km por hora. Então, gostei para caramba da X-Maxx, teria, tá? Uma moto que eu teria. O problema dela é o preço de aquisição, que é alto. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se.br. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto